Música Aqui é o Eder Quirino, poeta, cantor, compositor e eu quero convidar vocês para a Festa Anual da Arte eu diria que é o evento cultural mais importante que a gente tem aqui no Oeste Paulista que traz toda essa interatividade entre os artistas da região e o público em geral é um evento maravilhoso e quem participa não se arrepende porque é muito legal porque traz toda essa interatividade e é tudo muito lindo conto com vocês lá Música Música